Acho que não é surpresa pra ninguém que a gente tá vivendo na época dos Battle Royales. Então sendo um gênero de jogos que tá se expandindo tanto, é claro que iam surgir algumas bizarrices. E é aí que surgiu My Hero Academia Ultra Rumble. Um Battle Royale 3v3 sobre esse anime horrível, sobre esse anime muito popular, que tenta ser focado em explorar a individualidade de cada personagem nas batalhas. Será que esse negócio é bem feito? Será que ele consegue fazer jus aos poderes diferentes de cada personagem? Isso é o que iremos ver hoje. Primeiramente eu gostaria de agradecer aos membros do canal, incluindo o Sr. White Axe Rumo ao Paraíso. E se você também quiser apoiar o canal financeiramente, é só clicar no botãozinho Seja Membro do lado do de inscrição. Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos. E sejam muito bem-vindos a mais um Specs Review. My Hero Ultra Rumble foi desenvolvido pela Biking, a mesma desenvolvedora dos jogos de luta que o anime teve. E publicado pela Bandai Namco. O jogo no momento tá disponível pra PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e também pra PC. Com seu lançamento sendo no dia 28 de setembro de 2023. E primeiramente uma coisa que não dá pra deixar de notar aqui são os menus do jogo. Porque pelo amor de Deus, que menu feio que esse jogo tem. Tipo, qual que era pra ser o tema disso? Olha que simples e sem personalidade que são os negócios. Parece um menu pra jogo mobile muito mal feito. E o que ele tem de feio ele não tem de praticidade. Porque é horrível manusear os menus desse jogo. Às vezes você aperta pra ficar pronto e tem que apertar de novo ali do outro ladinho onde tá procurando o lobby. E quando alguém te convida pra sala você tem que ir nas notificações. E depois de notificações de convite, clicar no convite e depois aceitar pra entrar na equipe da pessoa. Sendo que o jogo nem tem algum pop-up ou algo assim pra avisar que alguém te convidou. Você tem que ir lá nas notificações pra ver mesmo. E os gráficos do jogo em si são... aceitáveis. Os personagens são ridiculamente feios. E tem umas animações que são bem amadoras. Mas isso é o menor dos problemas, até que dá pra relevar. Enquanto os cenários também são aceitáveis. Eles parecem meio mortos, parecem bem artificiais. E eu não digo no quesito do mapa ser uma arena artificial construída pelos heróis treinarem. Porque é isso que ela é. Mas também o posicionamento das coisas e principalmente as casas. Tudo tem uma sensação mais morta do que deveria ter. É isso que eu quero dizer. E as músicas, na verdade, são boas. Elas combinam bastante com a vibe do anime. Tanto é que a música do lobby é bem similar com a música que você ouviria no anime mesmo. E eu até não duvido que seja um dos mesmos compositores. Porque definitivamente você escuta a trilha sonora aqui e sabe que é de Boku no Hero. E a música é uma das coisas que eu menos odeio em Boku no Hero. Então isso é algo muito bom. Mas do que se trata essa gameplay, afinal? Porque não é só um Battle Royale. Relaxa que o Hidora não vai pegar um fuzil e sair atirando em geral. Primeiramente, esse jogo funciona em trios. São várias equipes de três jogadores no mapa. Até o momento não há nenhum outro modo. Mas é possível que no futuro tenha um modo de dois jogadores. Ou até de um. Se bem que eu acho meio difícil tendo tanto personagem de suporte. Uma coisa que eu já quero explicar aqui é que ele tem muitas coisas de Battle Royale normal. Você encontra vários baús por aí. Ganha poções pequenas e grandes de vida. Poções pequenas e grandes de escudo. Quando seu amigo cai, você pode ir lá curar ele. Se bem que se ele ficar caído por um tempo sem ninguém matar, ele volta a vida sozinho. Enfim, muitas coisas aqui são familiares com um Battle Royale normal. Mas por incrível que pareça, esse jogo possui algumas mecânicas únicas que eu vou explicar agora. Primeiramente, você tem cinco tipos de personagens pra jogar. Os personagens da classe Assault são aqueles focados em dar dano pra caramba. A galera que chega lá e só quebra todo mundo na porrada, preferencialmente de perto. Os personagens da classe Support são basicamente isso, suporte. Personagens mais focados em ajudar a equipe do que em se envolver em combate diretamente. Os personagens Technical são aqueles que lutam não de forma tão direta assim, mas com alguma mecânica diferente específica. Então eles não são necessariamente focados em ajudar os seus aliados, mas eles não são aquele personagem que você pega e só se joga nos inimigos pra lutar. São geralmente os mais estratégicos. O tipo Strike são os mais balanceados. Geralmente tendo muita possibilidade de atingir os inimigos de longe, não tendo que chegar tão perto assim quanto os personagens do tipo Assault. E o tipo Rapid são os personagens baseados em velocidade. Simplesmente isso. Eles são feitos pra serem rápidos, independente de como você vai usá-los. Só que desses cinco tipos, o Assault, o Strike e o Rapid são muito similares. Realmente as diferenças são sutis sendo de uma ou duas skills que tem funcionalidades que seriam pra aquela classe. Então você nem tem que se preocupar muito sobre isso. Enquanto o Support e o Technical são definitivamente classes mais estratégicas. Você não pode só pegar eles e sair jogando como bem entender. Você vai ter que dar uma estudadinha no personagem e saber muito bem no que ele se especializa. E cada personagem do jogo até que consegue, tem um pouquinho de identidade mesmo se encaixando nessas cinco categorias. Todo personagem aqui tem um botão de ataque normal, onde você só fica dando soquinhos pra frente, nada muito especial. A habilidade de andar, de correr, de rolar, de se agachar. E aí você tem três skills que vai usando durante a partida. Aqui você tem a sua skill Alpha, a skill Beta e a skill Gamma. A Alpha é a skill que você mais vai utilizar porque é a de tiro a longa distância. Basicamente é como um jogo de tiro. Por exemplo no mouse você mira com o botão direito e atira com o botão esquerdo. E cada personagem tem alguma forma de atirar. Com alguns até realmente parecendo armas, como por exemplo a Kendo. Que joga essas pedrinhas pra frente, mas basicamente o tiro dela é uma shotgun. E aí vem as outras duas skills que aí já são coisas mais únicas pra cada personagem mesmo. Só que além dessas skills, cada personagem também tem uma habilidade única. Que é como se fosse uma skill no botão separado, só que focada em representar de forma mais objetiva qual é o poder daquele personagem. Como por exemplo o Cementos que é um personagem de suporte. Com essa habilidade ele coloca uma barreira em volta de algum aliado que está caído e já revive ele junto. Ou o Kirishima que nesse botão faz a habilidade de deixar o corpo rígido. Pra finalizar esse sistema os personagens tem a barra de Plus Ultra ou Plus Chaos se você é um vilão. E quando ela tá cheia você libera toda a energia e vai ficar com tudo no nível máximo por um tempinho. E falando em níveis, é aí que vem uma das partes que eu mais acho interessantes do jogo. Porque cada uma das suas habilidades, Alpha, Beta e Gamma, possuem níveis. E quando elas sobem de nível elas não só ficam mais fortes como às vezes até mudam a sua forma. Durante o jogo uma coisa que você vai ganhando nos baús são esses cartõezinhos, esses chips. Eu não faço ideia de como chamar esse negócio. Mas enfim, se você reparar bem, cada um desses cartõezinhos possui a cor de uma classe específica e um sinalizador se ele é Alpha, Beta ou Gamma. Então o que acontece? Quando você pega um cartãozinho desses que é da mesma cor do seu personagem. Você ganha experiência pra habilidade que aquele cartãozinho é focado, se é no Alpha, Beta ou Gamma. E também dependendo do cartãozinho tem níveis diferentes que você vai adquirir. Então pegar cartões da cor do seu tipo é a sua forma principal de subir o nível das habilidades. E você vai precisar bastante, porque cada uma pode subir até o nível 9. Mas você também pode pegar os que não são da cor do seu personagem. E fazendo isso os cartões só ficam ali no seu inventário. E aí você tem duas opções. Ou você dá ele pros seus amigos que são da cor daquele cartão e precisam upar o nível da habilidade. Ou você equipa essas habilidades pra usá-las como itens. E quando você as equipa, você meio que ganha umas skills bem específicas. Como por exemplo, a da classe suporte faz com que você crie uma área em volta de ti. Que cura não só você, mas os seus aliados próximos também. Ou a de velocidade, que te dá mais velocidade por um tempo. São habilidades mais gerais que definem cada tipo de classe. Além disso você também pode achar cartões que são de aumentar o nível de qualquer habilidade sua que você escolher. Que são esses cartõezinhos arco-íris. Mas no geral... Até que esse sistema é legal, porque ele incentiva bastante o trabalho em equipe. Você vai encontrar cartões que não são da sua cor e você vai ter que dividir com seus amigos pra eles ficarem mais fortes. E vocês se saírem melhor na partida. Fazendo com que não tenha aquela coisa de alguém roubar o item de outra pessoa. Porque se vocês forem com cores diferentes, cada um já vai ter algo que vai precisar pegar diferente dos outros. O que também incentiva a cada jogador ir com um personagem de classe diferente. Dando mais variedade pra equipe e deixando a experiência mais dinâmica no geral. O que eu não posso negar que é uma boa escolha de design. Constantemente você vai ficar dropando item pros seus colegas, eles vão dropar item pra vocês. E no fim todo mundo vai se ajudar querendo ou não. Até porque depois que você equipar dois cartõezinhos pras habilidades, eles não vão ter utilidade nenhuma pra você. Então a gameplay até que funciona, mas ela acaba ficando muito bagunçada. Por conta do quão próximos personagens ficam um do outro. Quando você engaja em combate no jogo, 60% das vezes vai estar todo mundo colado no outro usando skill. E você não faz ideia da bagunça que é esse negócio. Principalmente se você quiser mirar em alguém. Porque esse jogo gosta de colocar moita pra tudo quanto é canto. E aí vai ter explosão, você vai receber dano de lugar que você não vai saber onde é. Porque o jogo te comunica muito mal isso. Então você morre sem nem entender que diabos tava acontecendo. Esse pra mim é o problema da gameplay. O jogo vira uma bagunça. Não só por ter muitas coisas que atrapalham a sua visão. Como também pelo jogo comunicar de forma muito porca de onde você recebeu dano, como você recebeu dano. E se você sequer tá acertando alguém. Ele comunica essas coisas, só que de forma ruim. Você só vai entender do que eu tô falando quando tiver que usar um personagem de assalto no meio de uma confusão com mais de duas equipes. O negócio é simplesmente impossível de enxergar. Mas um dos personagens que eu mais gostei de usar aqui foram a Oraraka. Porque é load pra muita coisa. Principalmente o tiro dela que pode ser usado como um gancho pra te levar pros lugares. Se bem que ele não funciona 50% das vezes. E o Mr. Compress que é só incrível de jogar. Você pode simplesmente guardar o seu amigo com você. E depois você se joga pra longe usando outra habilidade. E pronto, vocês dois estão seguros e vocês podem se curar. Mas o que é um Battle Royale sem um mapa decente? E o mapa desse jogo... Ele não é ruim, ruim. Muita coisa que é mal posicionada. Muita coisa não teve muito planejamento em mente. A água do mapa por algum motivo não funciona. É a coisa mais amadora que eu já vi na minha vida. Mas o mapa tech funciona porque tem bastante áreas aqui que são variadas geograficamente. Tem lugares mais abertos, lugares com prédios, lugares com montanhas, com destroços. Essas coisas só são executadas de forma medíocre. Nada é criminalmente ruim aqui, mas também nada é excepcionalmente bom. Algumas áreas são vazias e poderiam muito ter mais verticalidade. Enquanto outras deviam ser mais abertas e ter menos moitas. E ele também tem muitos cantinhos que simplesmente são desnecessários. São lugares vazios com nada de interessante por lá. O que me surpreende porque o mapa desse jogo é pequeno. Dava muito bem pra eles terem colocado utilidade e detalhes até nos lugares menores. O mapa só é extremamente medíocre e entediante. Mas ele consegue fazer o seu trabalho, então não é terrível. Mas relaxa que esse jogo consegue ter coisas terríveis. Como uma coisa que simplesmente tira todo o direito de alguém gostar desse jogo. O sistema de gacha. É claro, é claro que teríamos isso aqui. É claro, afinal o que há de ruim em estimular jogos de azar para crianças para não só induzir elas ao vício de gastar dinheiro. Como também estragar todos os receptores de dopamina no cérebro delas. Meu chapéu, por que isso ainda não é um crime? Aqui no jogo é claro que para conseguir personagens você tem que jogar a roleta. Com a falsa ilusão de escolha. Porque não é totalmente aleatório o personagem que você pega. Porque você não pode só pegar eles aleatoriamente. Como também pode juntar umas coisas que você ganha aqui para comprar um personagem específico. Mas no fim, é um jogo de azar. Você vai acabar tendo que só esperar sorte para conseguir um personagem decente nesse negócio. E não vem personagem quase nunca aqui. Até porque você não pode jogar essa roleta quase nunca. A não ser que você queira comprar o dinheirinho do jogo. E exatamente o que eles querem que você faça. Enquanto isso o jogo vai te enchendo de coisas inúteis. Como por exemplo, linhas de diálogo para os personagens. É sério, alguém quer isso. No melhor dos casos, você pode ganhar uma skinzinha para os seus personagens. Que na maioria dos casos são só cores diferentes para roupa deles. E tem umas coisas que são feias que dói. Então boa sorte, tendo que jogar por horas, horas e horas. Só para conseguir um personagem que você quer. Ou colocar o cartão de crédito ali. E gastar todo o seu dinheiro para pegar personagenzinho num jogo de Battle Royale. Porque é isso que os desenvolvedores querem que você faça. Então no fim, My Hero Ultra Rumble é um jogo medíocre. Medíocre e com práticas não muito legais. Quando o jogo acerta em uma coisa, ele vai lá e erra em duas. Mas ele não erra tanto a ponto de ser considerado um jogo ruim. Ele tá ali numa nota 5, sabe? Definitivamente há muitos Battle Royale melhores do que esse. Mas ele tem uma ou duas ideias ali que até que são criativas. Então se você gosta muito do anime, pode tentar dar uma chance para o negócio. Pelo menos você vai ter algumas situações divertidas se jogar com seus amigos. Principalmente se você jogar de suporte no time deles. Mas no geral, My Hero Ultra Rumble é um jogo mediano. Um jogo medíocre que tá bem na pontinha para ser considerado ruim. O que se para para pensar, não é algo tão ruim assim. Porque ele vai estar combinando com o anime. O que se para pensar, não é algo tão ruim assim. O que se para pensar, não é algo tão ruim assim.